Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente! Gente, tô com meu cabelo molhadinho assim, acabei de tomar um banho, são quatro e pouca da tarde. Graças a Deus, gente, eu consegui fazer um exercício, tá? Não foi muito, mas graças a Deus eu consegui fazer. E, gente, é assim, pra começar é difícil demais, mas quando termina, gente, ô maravilha! É muito bom! Mas, gente, não vim aqui pra falar isso com vocês, tá? Não reparem meu viés aqui, gente, ó. Eu peguei a primeira vestida e coloquei, sabe, no corpo. E agora que eu lembrei, gente, que tá assim, despinguelado, ó. Outro dia, descosturou, sabe? Aí as meninas ficaram no meu colo e elas vieram puxando o resto que tava de linha que soltando. Até falei lá no Instagram que eu ia consertar o vestido, gente. Eu lavei, guardei e agora só enfiei. Quando eu vi agora já, né, passei perfume, essas coisas, então eu tô aqui em casa, né, não vou sair agora. Tô com ele despinguelado assim mesmo, gente, mas eu tenho que tirar ele e arrumar esse viés aqui. Ou passar até um outro mesmo. Não sei se eu tenho dessa cor ali, mas, né, não pode ficar assim. Mas vamos lá, gente, mostrar aqui pra vocês, tá? Que eu tô mudando a sala de novo, gente. Tirei o berço, né, como postei no último vídeo. E, né, pra abrir espaço pras meninas, mas vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô tendo que mudar aqui, gente. É o seguinte, gente, essa parede, isso aqui não é tijolinho, tá? Isso aqui é papel de parede, papel contact, na verdade, né, gente? Eu comprei esse papel, a minha intenção era colocar nessa parede toda, tá? Aí medi, medi, medi pra lá, pra cá, né, gente? E quando eu fui comprar, comprei a metragem errada. Cheguei em casa, falei, e agora? Né, porque eu achei que o papel era ao contrário, né, era colocado assim. E, na verdade, o tijolinho é assim, né, então medi totalmente errado. Mas tá bom. Aí, quando eu fui colocar, né, eu coloquei, cheguei em casa e fiquei muito frustrada, né? Porque eu falei, caraca, comprei isso, ficou caro, né? Porque na época, tipo assim, ficou caro, caro. Mas ficou, acho que, não sei se ficou em cem reais, mais ou menos, esse papel aí. Aí, gente, é... Eu tive a ideia, né, cheguei aqui e coloquei assim e falei, ah, quer saber? Vou colocar só no meio e fazer, tipo, um detalhe, porque eu já vi nos Estados Unidos, muitas casas que tem uma lareira, assim, né, no meio da parede, né? E só a lareira de tijolinho, né? Eu lembrei disso, que, logicamente, que não tem uma lareira aqui, mas o tijolinho só no meio ia ficar legal. Aí, eu tive essa ideia e falei, vou colocar assim, gente. E eu, particularmente, amei. Gostei mais que se tivesse colocado do outro lado. E eu vou falar com vocês... Ô, Jesus! E eu vou falar com vocês... Tive um pequeno acidente aqui, que a minha vassoura caiu. É... Que... Várias pessoas, gente. Todo mundo que chega aqui em casa acha que é de tijolo. E falo... Tipo assim, as pessoas elogiam muito, falando que ficou muito bonito. Que, mesmo que fosse a parede inteira, talvez não ficaria tão bonito. Até o pessoal da vidraçaria, que quando veio e coloca esse espelho aqui. E aquele... Aquele nicho ali, né? Aquele... As duas prateleirinhas, né? Eles falaram... Eles ficaram, assim, bobo. Sabe? Acharam, tipo assim, com a criatividade. E com... No caso, colocar o papel, assim. Falaram que ficou muito bonito. Dizer isso que ainda não tinha visto, né? Mas vamos lá, gente. O que que tá acontecendo? A minha casa precisa de reforma. No momento, nós não temos condições de reformar. É... Não... Tipo assim, começar obra alguma, né? No momento. E, gente, olha só. Tá tendo... É aqui em casa tem esse problema, tá? De descascar as beiradas das paredes. Tá? Ó... É... Ali, ó. Se vocês podem ver. Essa casa foi pintada, se eu não me engano, em 2021. Tá? Então, ano passado... É. Foi em 2021. Isso mesmo. A gente pintou... Eu mesmo e meu filho pintamos a casa todinha. De branco. Aí, gente... É... Esse papel ainda não tava aqui. Eu coloquei o papel. Mas, olha só. As meninas ficam deitadas aqui. Olha só. Olha lá, ó. Tá vendo? O papel começou a soltar. Porque elas ficam batendo o pé aqui. A Débora, principalmente, né? Passando a mãozinha. E, gente... Começou a soltar, né? Terra ali. Cai em cima do colchãozinho delas. E aqui eu tenho visto também que ela fica passando o pezinho. E tá rebitando o papel todinho pra cima, gente. E agora, no momento, eu não posso comprar, gente, outro papel, né? E... Nem fazer uma reforma, né? Então, ó lá, ó. Pode ver que tá tudo descascando, tá vendo? Precisa passar a colher, tirar tudo, lixar, né? Eu não sei. É... Tipo assim, o que que precisa, né? Pra tá fazendo essa reforma. Pra não acontecer isso mais. Meu marido falou que não tem outra solução. Porque dizer ele que isso acontece... Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. O corredor... Olha só. Tudo empolado, tá vendo? Aí... Aqui no quarto dos meninos tem também. Mas é lá atrás do guarda-roupa. Ali é a umidade mesmo que passa lá de fora. Ali também começa a descascar um pouco. Tá vendo? Mas, gente... Mas, gente... Voltei pra sala. Parei de falar porque as meninas estão dormindo, gente. Tá na hora delas acordarem. Eu abri esse vídeo aqui rapidinho. Pra falar com vocês, né? É... Sobre a questão... Deu que eu vou mudar isso aqui, né? Eu vou puxar o sofá. Que eu já coloquei o sofá na posição. E vou ter que colocar... O tapetinho delas aqui, gente. Assim, ó. Tá? O sofá eu vou colocar lá assim. Porque se eu colocar o sofá aqui... Eu já tive intenção de colocar o sofá aqui. Primeiro que aquela terra vai ficar caindo ali, né? E aí a gente não vai varrer sempre. E outra coisa. É... Tampa, né? A entrada da porta. E, gente... É... A televisão. A minha TV. Ela é mais pro lado de cá. Da janela. Se eu colocar o sofá aqui... A gente vai ficar meio que de banda pra ver televisão, né? Dá pra ver. Mas não fica legal. Então eu vou colocar o sofá de frente pra TV. Coisa que já... É... Tinha antes. Tá? Então é isso. Gente. Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês... É... Por exemplo. Que eu... A gente tá percebendo, né? Que a casa tá precisando de reforma, né? Que a casa precisa, né, gente? De cuidados. Foi em 2014. Que a gente comprou essa casa, se eu não me engano. Então... 2014, 2020... Fizeram seis anos. 2022, oito anos. Vai fazer nove anos que nós compramos essa casa, gente. É... Olha só. Ó. O barulho é diferente. Tá vendo, ó? A gente descobriu... Que os rodapés estão loucos por causa da umidade. Então, provavelmente, só de enfiar a colher e puxar esses rodapés vão cair. Né? E, gente, outro dia... Vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu. Isso aqui, gente, já aconteceu há bastante tempo que eu já anotei isso aqui. Ó. Essa casa, gente, é casa feita pela Caixa Econômica, tá? Falar pra vocês que glória a Deus pela nossa casa, tá? Eu não estou reclamando porque isso aqui é bênção de Deus. Mas, existem alguns problemas, né? Que as casas pela Caixa, né? Não cumprem na... A nossa exigências, né? As nossas... Depois que a gente compra, a gente fica assim... Poxa vida, né? Eles poderiam ter mais empenho pra fazer. As empreiteiras, né, gente? Porque parece que muitas das vezes fazem de qualquer maneira. Mas, ó. Essa cerâmica... Dá pra vocês verem aqui, ó. É... Ela tá totalmente solta aqui, gente. É só eu começar a puxar aqui, ó. Eu não vou puxar, ó. Olha lá, ó. Abre um pouquinho. Por quê? Eu não tenho dinheiro pra mandar arrumar isso aqui, gente. Vai ficar ridícula a minha cozinha sem essa cerâmica, né? Então... É... E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. O que que aconteceu aqui outro dia? Isso aqui, gente, não existia, tá? Não existia até uns 10 dias atrás. Quando meu filho viu isso aqui... Que eu nem percebi. Quando meu filho viu isso aqui, eu... Tipo assim, eu quase dei um treco. Por quê? Eu fiquei morrendo de medo de se... De, tipo assim... Isso ser a estrutura da casa. Mas meu marido falou que não é. Meu marido falou que isso aqui é a cerâmica soltando. Aí, pra vocês verem... Como que aqui, né? Tá oco. Aqui, gente, não tinha problema algum. Aí, isso aqui tava assim. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Era aqui embaixo também, gente. Até poucos dias atrás. E a gente dormiu. Porque isso aqui não existia. E aí, gente, no outro dia... Isso já tava assim. Deu esse trincado horroroso aqui. Meu marido falou que isso aqui é a cerâmica que tá solta, né? Que tá soltando. E é isso, gente. Isso aí... A gente sabe que casa precisa de reforma, né? A gente não tem. Ali embaixo também, gente. Olha lá. Tem rachadura, tá vendo? Ali, ó. Tanto do lado de dentro, quanto do lado de cá da cozinha. A gente sabe, né? Que... Graças a Deus aqui também... Aqui não tem, né? Porque tem umas casas da caixa que trincou, assim, sabe? Dá assim, ó. Até embaixo, assim. E as pessoas tiveram que tirar a cerâmica da cozinha toda, gente. Pra poder, sabe? Tá... Tá reformando mesmo. A minha vizinha, aconteceu que o chão da sala dela, eu não me lembro se trondou. Só sei que ela perdeu a cerâmica da sala dela todinha. Ela teve que colocar tudo. Teve uma outra vizinha também. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas isso daqui não é da caixa, tá? Isso aqui é o cômodo adicional que a gente fez. Isso aqui, gente, não é da caixa, tá? Não reparem a cama dos meninos. Isso aqui é um cômodo adicional que a gente fez, né? Como vocês sabem, aqui era uma varanda, né? O teto dele. É até um teto... Tipo uma... Ai, esqueci. Meu Deus, como é que chama? Tipo um chalé, né? Ó. O teto vem descendo, né? Acompanhando o telhado colonial, né? Porque a gente fez um forro de gesso por baixo do telhado colonial. Aqui, gente, é um caixote de gesso pra tampar, né? As ferragens que tem aqui da varanda. Aí ficou esse caixote aqui. Aí, gente... É, ó. Aqui, ó. Eu devia ter mandado o pedreiro lá na cozinha. O pedreiro descascou tudo. Fez um outro em bolso pra poder colocar cerâmica. Aqui, a gente não mandou ele descascar. Descascou só um pouco. Aonde ele falou que viu, que tava bom. Mas a gente devia ter mandado descascar tudo. Olha aqui, ó. Aí, gente. Aqui, ó. Tá infiltrando a água aqui, ó. Do muro. Que é de lá, do lado de lá, né? Porque esse aqui é um muro, tá? É... Da divisa. Aí, gente. Tá infiltrando, tá vendo? Aí, aqui, ó. Tá soltando até umas terrinhas aqui, ó. Assim, ó. Rachou. Então, a gente tem que... Né? Reformar isso daí. Mas, tudo isso, gente. Gera gastos. Pedreiro é um preço absurdo, né? Como dizem o ditado aí. É quando a gente acha que pedreiro é pobre. É quando a gente vê que quem é pobre somos nós. Né? Não reparem, gente. Não reparem, gente. Esse quarto é uma bagunçona. Porque esse aqui... Eu fui tirar as fraldas M que eu ainda tenho lá em cima no guarda-roupa. Pra ver, né? Só tem esse aqui, gente, de M. Tá? Aquele pacote ali também. Só esse aqui e acabou. O resto é tudo... Né? O pouco que tem ali é G. Né? Dá pra vocês verem. É... A umidade. Aquilo lá... É... Vem lá do banheiro, tá? É... Lá é a parte do banheiro. E é tudo cerâmica lá no banheiro, tá, gente? Mas dá essa continuidade aí como dá na casa inteira, né? Aqui é só isso, né? Aqui... E eu não sei se atrás do guarda-roupa das meninas também tem. Não me lembro. No meu quarto, eu acho que tem um pouco, mas não me lembro aonde. E é isso, gente. Fora a obra que a gente tem que terminar, né? Que a gente não terminou. Que é o quintal. Né? Embolsar os muros. Terminar a nossa varanda. Pintar a casa de novo. Fazer a área de lavar lá em cima. Nós temos a reforma da casa, gente. Porque se não reformar, uma hora a casa cai. Né, gente? Tem esse porém, né? Então, orar a Deus, né? Pra Deus mandar muitas visualizações pra esses vídeos aí, gente. Orar a Deus pra que os vídeos comecem, gente, a desenvolver as visualizações. Porque eu preciso, gente, de vocês. Preciso que... Né? É... De ter, né? Uma renda extra aqui no YouTube. Pra poder tá ajudando meu marido, gente. Porque ele sozinho, né? É... Não consegue. Não dá, né? Nós não somos ricos. Nós não somos... Tá longe de ser, gente. Rico, né? É... Nós não somos... De situação financeira estável. Nós somos trabalhadores. Se não trabalhar, não come. Né? Se não trabalhar, não tem como fazer nada. Ai, gente. Tô rindo aqui. Passou um homem ali caminhando. O cachorro passou nele e ele tá... Sai, garoto. Ai, senhor. Então, gente. É isso, né? Ajuda e muito. Glória a Deus por isso. Não estou reclamando, logicamente. Mas a gente sabe que com esse valor não dá pra fazer reforma de casa. Nunquinha, gente. Né? Só ir de pedreiro por semana. Vamos colocar que o pedreiro esteja 150 reais. Né? É... Cinco vezes vai dar... Ih, gente. Não vou nem fazer as contas. Mas só sei que deve dar uns mil reais aí por aí. 800 dá mil reais, né? Então, é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, gente. Assista o vídeo até o final. E compartilhe esse vídeo. Se puder, compartilhe até com o pedreiro, gente. Pra ele, gente. Quem sabe, né? Ele resolve falar assim. Não, eu vou aí fazer sua obra. Você divulga. Eu divulgo, gente. Com o maior prazer, né? Em nome de Jesus. É isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. E tchau. Até o próximo vídeo.